Essa dica veio direto da roça, para você conservar por mais tempo legumes e verduras. Recentemente a gente estava de férias lá na roça. Você sabe que esse povo da roça, o povo do interior, ele tem muitas dicas, muitas experiências que a gente conseguiu pegar algumas aí e eu vou fazer uma delas para vocês. Aqui nós temos garrafa pet e eu vou cortar essas garrafas pet. Tem aqui a emendinha, tá vendo Ana? Eu vou cortar dois dedinhos aqui para cima, já até dei uma marcadinha, fiz um cortezinho com o estivete e vamos lá. Já cortamos a nossa garrafa pet e aqui ela está com tampa, nós vamos deixar bem lacradinho com bastante força, tá vendo? Arrocha. E vamos agora secar a nossa garrafa por dentro, vai tentar bem esse aqui. Então eu vou usar aqui um papel toalha. Aqui vai absorver bem, né Ana? Para absorver bem, bem sequinha já as duas partes da nossa garrafa pet. Tô vendo. Vamos pegar aqui ó, papel toalha. Vamos fazer um fundinho com esse papel toalha. Vamos fazer uma espofinha, né? Gente, cada coisa que o pessoal da roça tem, cada coisa boa, né Ana? Cara, se você ver os alfaces com 30 dias, parecendo o alface que tinha acabado de ser retirado. Do pé, né? Nossa. Vocês vão ter essa experiência e não vão se arrepender, porque é realmente incrível. A cenoura, normalmente, quando você põe na geladeira, né? Tipo, ela passa três dias na rola. Depois, fala, conserva. Colocando assim, você vai ver que 30 dias da sua cenoura ainda está lá. Ótima para ser consumida, durinha, bem resistente. Como se tivesse comprado agora na feira. Então, eu tenho aqui ó, pessoal, um pedacinho de alface. Vamos colocar esse alface aqui ó. Aqui assim. Um pedacinho. E aí, você vem com a outra parte da estufa e fecha a nossa estufinha. Nossa, essa garrafa é boa, porque ela fica bem forte, né Nath? Olha. E aqui, você pode conservar seu alface, seu tomate, seu limão, sua cenoura. O que você tem aí em casa, que normalmente se perde muito rápido, por até 30 dias. E olha, eu estou não usando dinheiro, porque a gente sabe, gente, que feira está caro. Tudo caro, né? Que feira está caro, o irmão está muito caro, o tomate está caro, o cebola está caro. A vida está cara. A vida está cara. E assim, você vai conseguir conservar por mais tempo. Então, às vezes, você compra um pedacinho de alface só para você e na sua casa, né? E aí, não vai vender só três colinhas para o seu jantar, né? Não vai vender só três colinhas. Compra com o cérebro restante do pedacinho de alface, vai tirando ele que você vai utilizando. E vai ter um alface verdinho, seco bem durinho aí por 30 dias. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado dessa dica roçana. Esse nome é diferente. Dica direta da roça. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Olha que lindo.